O SACAR CITY tem capacidade para 94 mil pessoas. Os estádios têm estados cheios de adeptos vindos de todas as partes do mundo. A festa é no caldeirão africano. A expectativa era grande. Havia uma animação geral por parte de todos. Vai ser uma viagem maravilhosa, uma copa belíssima. A África vai dar show e vamos fazer um bom trabalho. Mas nem tudo na África do Sul é alegria. O tráfico é intenso. Infelizmente eu estou triste porque toda a bagagem chegou menos a minha. É a segunda vez que isso acontece na África do Sul, então já estou com um certo desgosto. Mas a festa do futebol não pode parar por causa de um pequenino incidente. É isso mesmo, a mala reapareceu e a festa continuou. Fomos visitar vários pontos turísticos de Joanesburgo. Museu Hector Peterson, erguido em homenagem aos jovens de Soweto. Vila Kanzi, a rua mais famosa do distrito de Soweto. Aqui mora o Prémio Nobel da Paz Desmond Tutu e nesta casa morou Nelson Mandela. O número é o 8.115. São milhares os turistas que vêm diariamente para conhecer um pouco mais da história de Nelson Mandela. Você não vai perder nada do que acontecer aqui na África do Sul. Eu vou levar até si muita aventura, descontração, cultura sul-africana e muitas novidades dos jogos do Mundial da FIFA 2010. A África do Sul, a África do Sul, o que é isso? A África do Sul, é isso, é isso, é isso. Legenda Adriana Zanotto